Vai, vai, eu tiro o cobro aqui. Caramba, não era pra ele ter feito isso não, cara. Era pra ter esperado nós. Que droga, cara. Cheguei pra ele, não atendi. Foi, né? Cara, está sinistro hoje, cara, esse cachorro de um latino. Está muito sinistro hoje, ó. Olha lá, lá da tela dele, vai, vai, vem. Caramba, lá da tela dele. Olha, meu Deus do céu. Foi que aconteceu. Olha aqui, arma dele, cara. Arma dele aqui também. Segura, segura, segura. Seria essa bainha não, cara? Pior que tá parecendo, é com o baiano, bicho. Mas como pôde, pô. Não acredito não. Será que você tá possuído, cara? Fala, galera, aqui do nosso canal. Eu tô aqui um pouco já nervoso, cara, porque o Robert me ligou, eu falei através do celular aqui com ele, ele disse que tá acontecendo alguma coisa com o baiano, eu não entendi direito, cara, ele saiu, e eu tô aqui aguardando ele aqui, ver se ele chega aqui. Eu tô bem preocupado, entendeu? Acho que é ele ali. Não sei o que foi que aconteceu. E aí, Robert, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, cara? O que foi que aconteceu? Mas o que foi que aconteceu, pô? Fala aí pra mim. O que foi que o baiano, cara? O que foi pra lenda, sozinho? Não acredito, ele não podia fazer isso, não, cara. Bora, vamos lá. Droga, ele não podia fazer isso, não. Vai, não acredito. Que droga. Vai. Bora, cara. Pô, ele não podia fazer isso, não, porque tu não segurou ele, cara. Pô, não acredito. O que foi que aconteceu? Só mandou avisar lá, disse que vinha pra lenda. Foi, né? Quando eu cheguei, eu não tava resolvendo os negócios. Vai, vai. Eu te cubro aqui. Caramba, não tô vendo. Não era pra ele ter feito isso, não, cara. Era pra ter esperado nós. Que droga, cara. Liguei pra ele, não atendeu. Foi, né? Eu já vi. Não era pra ter feito isso, não, cara. Não era pra ele ter feito isso, não. Era pra ele ter esperado nós. Ele falou... Ele falou porque tu não tinha vindo aquela vez, e tu não tinha vindo também. Pois é, porque ele passou mal, pô. E eu tive que desvendar essa lenda, né? Eu queria desvendar, entendeu? Mas não era pra ele fazer isso, não, porque eu tenho mais tempo de lenda, você também tem. Ele entrou agora praticamente, ele não sabe ainda, pô. As mães, ele não sabe o perigo que ele tava correndo, pô. É doido, né? Cuidado aí, cuidado. Tomara que a gente encontre ele, cara. Tomara que ele esteja bem, viu? Você vê que ele tá na cabana? Não sei, cara. A cabana tá longe, hein, já. Tá longe. Caramba, como é que ele pode fazer isso? Porque eu não era pra ele fazer isso, não, cara. Baiano, cara, Baiano! Caramba, Rob, droga, cara. Por que ele fez isso, cara? Baiano! Baiano! Ei, Baiano! Caramba, tem muito cachorro latindo, né, cara? Será que tá muito estranho aqui, né? Daquela vez que a gente veio, os cachorros não tavam latindo, não, né? Olha, olha. Começou a ventar, cara, começou a ventar. Tá muito estranho hoje, cara, a floresta aqui é uma escrava. Ei, Baiano! Baiano! Caramba, droga. Que droga. Tu nem chegou a ver ele, não, Rob? Não, não consegui, não. Só o número deixou o recado de casa lá. Foi, né? Tinha na alenda aqui. Aí eu pensei que ele ia sentindo e eu te liguei e tu coloquei e tava só. Pois é, não, não. Ele nem ligou também pra mim, pô. Ele não ligou. Mas ele passa na cerca? Pois é, não sei, cara, não sei. Vamos até a cerca lá, vamos ver. Vamos até a cerca lá. Eu dei uma desligada aqui, gente, porque senão vai descarregar a bateria e a gente não vai fazer nada. Então, faz hora que eu tô mandando. Já tem mais ou menos uns 20 minutos que eu tô mandando aqui na floresta. E nada do Baiano, cara, e nada. Se eu não me engano, a cerca é pra mim, não é não? Sei lá. A cerca. Faz hora que eu tô mandando, bicho. Era pra ela ter chegado lá, né? Cuidado aí, onde tá pisando. E aí, Baiano? Baiano, cara, Baiano! O cara tá sinistro hoje, cara. Os cachorros tão latindo. Tá muito sinistro hoje, ó. Começou a ventar do nada, cara, do nada. Que é difícil ventar aqui, né? Tá muito estranho hoje, cara. Muito estranho. Que é que tu acha que tu acha que ele foi pra onde? Tu acha que ele foi pra cabana? Cabana e a cerca com toda a dor do lado. Será que ele foi querer desvendar o que tem do outro lado da cerca, cara? Aquela cerca é proibida, né? Tu viu naquela outra vez que a gente viu? Nós nunca passamos lá. Pois é, nós nunca passamos lá, cara. Tem algo estranho aqui acontecendo, ó. Caramba. De ligar aqui e depois a gente volta de novo. E aí, Robs? Já tem mais umas meia hora que nós não te mandando nada, né? Já estamos próximos? Já estamos próximos? Pra mim aqui era pro outro lado ali, pra mim. Eu acho que era, sei lá. Aí chegou, chegou. Ei, Robs, ei, Baiano. Baiano, cara. Ei, Baiano. Baiano. Não acredito que ele passou aqui não, cara. Essa liga aqui, cara, é muito sinistra. A gente não sabe se tem choque, a gente não sabe, entendeu? A gente tem que fazer um teste depois, cara. Depois a gente vai vir, vamos ver, vamos andar. Ei, Baiano. Vamos andar, entendeu? Se nós não conseguir, é o jeito de nós passar por aqui, entendeu? Então, gente, se nós não encontrar ele, a gente vai ter que passar por aqui. Se a gente encontrar, a gente não vai. Então, um outro vídeo, uma outra oportunidade, a gente vai vir. A gente vai testar essa seca, se ela tem choque ou não, entendeu? A gente não sabe, então, a gente também não sabe o que tem do outro lado lá, entendeu? Essa mata aqui, ela é bem grande, gente. É mais ou menos uns 5 quilômetros de mata, entendeu? E você que está entrando agora no nosso canal aqui, Caindo de Paraquedas, aqui é o nosso canal Só Para Curiosos. Nós trabalhamos com lendas, somos caçadores de entidade, entendeu? E temos filmes, tem vários vídeos aqui, entendeu? E esse aqui é o nosso quadro, caçadores de entidade. E hoje nós estamos atrás do nosso amigo, que ele saiu sem a nossa permissão. Ele veio desvendar uma lenda, que essa lenda aqui, gente, para quem não sabe, aqui é a floresta do bairro, a lenda da boneca maligna, entendeu? Aqui várias coisas acontecem, né, Robit? Aqui, aqui tem de tudo. A gente passa aqui, já tem muitas notícias aqui, que tem vários tipos de lendas aqui, até na boneca. Tem gente que vê a mulher de branca aqui nessa floresta também, entendeu? Tem a do lobisomem, né, que a gente dá. Tem a do lobisomem, aqui tem tudo. E nós estamos aqui tentando resolver pelo menos umas duas dessas daí. É, gente, então, essas outras lendas a gente vai fazer depois, se nós fechar essas aqui, se a gente descobrir, desvendar alguma coisa. Não é isso, Robit? É, e atrás dessa cerca aqui, nós estamos sabendo também que para cá, o perigo está maior para cá, mas nós vamos lá também. Isso, nós vamos lá, gente. Mas hoje, o nosso objetivo é encontrar o nosso amigo, parceiro do baiano. Nós vamos atrás dele. Isso, vamos lá. Então, vamos para cá, vamos para o outro lado. Depois, se a gente não encontrar, a gente vem aqui nessa cerca. Se a gente encontrar ele, a gente vai ter um outro vídeo que a gente vai atravessar aqui, onde tem outras lendas para ir. Tem a lenda do lobisomem, a lenda da mulher de branco, entendeu? Então, é muita lenda, gente. Então, nós vamos para esse outro lugar aqui. Vamos andando, vamos. Vamos embora. Vai, 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 cara. Entra por aí. Falei para ele não sair. Pois é, cara. Estou muito preocupado, bicho. Tu é doido, né? E, cara, se nós não encontrar ele, cara, tu é doido, não pode voltar para casa sem ele, não, bicho. A gente não pode voltar para casa sem ele. Por aqui, por aqui. Eu vou te ligar aqui, depois a gente volta. Tem algo ali na frente, algo ali na frente ali, ó. O que? Arma, 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 arma dele, arma, arma, arma dele, vai, 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 vai. Caramba, arma, arma dele. Olha, meu Deus do céu. Foi o que aconteceu? Olha aqui, arma dele, cara. Arma dele aqui também. Segura, segura, segura. Caramba, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Tem alguém ali, hobbit, hobbit, tem alguém ali, hobbit. Sabaxe, sabaxe, sabaxe. Estão fazendo magia negra, cara. Ritual de magia negra. Tem um cara, tem um cara lá, ó. É o baiano, é o baiano. É não, pô, é doido, o baiano não faz isso, não. É não, pô. É o baiano. Vai, cuidado, pô, cuidado. Será que é o baiano, cara? É o baiano. Pior que tá parecendo mesmo com o baiano, bicho. Mas como pode, pô? É o meu baiano. Não acredito, não. Será que ele é possuído, cara? Meu Deus do céu, ajuda ele. Meu Deus. Como é que é isso aí? Isso é ritual maligno, cara? Isso aí, isso aí é a estrela de Davi, pô. Isso aí, os caras ainda usam para ritual, cara. Meu Deus do céu, hã? É o baiano, cara? Será, cara? Meu Deus do céu, pô. Meu Deus. Não acredito não, cara. É o baiano? É não, hobbit. Cuidado, cara. Meu Deus do céu. Mas como, cara? Como é que ele faz isso, cara? Meu Deus do céu. Baiano, cara. Baiano. Baiano? Baiano. É ele. É baiano? É ele, cara. Droga, é ele mesmo, hobbit. Vamos lá, vamos tirar ele de lá, cara. Meu Deus do céu. Tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa, hobbit? Tá com medo. Tá, hã? Meu Deus do céu, meu Deus. Hobbit, cara. Vamos ajudar ele, cara. Vamos ajudar ele. Meu Deus do céu. Hobbit, cara. E agora? Vai, bora, bora, bora. Caramba, tô vindo com mais fogo, doido. Vindo com mais fogo. Bora ajudar, bora mais já. Imagina, imagina. Meu Deus do céu. Caramba, doido. Meu Deus do céu. E agora? Baiano, cara. Baiano, cara. Meu Deus do céu. Eu tirei ele. Caramba. Baiano, baiano, meu Deus do céu. Baiano. Meu Deus do céu. Tira ele, hobbit. Vai, tira ele, hobbit. Ajuda. Vai, apanha ele. Meu Deus do céu. Tira ele, tira ele, hobbit. Vem, vem. Isso. Viu mais, viu? Traga pra cá, traga ali, vai. Traga pra cá. Meu Deus do céu. Coloquei ali, coloquei. Ai, galera, pra vocês viram lá. Aqui o cão. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Como é que ele tá, cara? Como é que ele tá? Caramba. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha o que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Como é que ele tá? Baiano, cara, baiano. Ele tá bem. Bora, baiano, baiano. Meu Deus do céu. Valeu, bispo. Não, bora. Sai daqui, cara. Vamos sair daqui. Baiano, cara, baiano. Acorda, baiano. Meu Deus do céu. Tu viu, cara? Na hora que a gente foi tentar ajudar ele, o fogo pegou de uma vez. Bora, baiano. Bora, bora, bora. Caramba. Meu Deus do céu. Acorda ele, cara. Acorda ele. Caramba. A bota dele, Rob. Tu viu a bola dele? Meu Deus do céu. Cobra, cobra. Vai, tu tá armado, tá armado. Vai lá. Cadê o baiano? Tá ali. Vai, o baiano ainda tá ali ainda. Cuidado, Rob. Cuidado. Bora, baiano, baiano. Meu Deus do céu. Vamos, baiano, baiano. Acorda, baiano. Baiano. Acorda, cara. Bora sair daqui, cara. Acorda, acorda. E aí, baiano, baiano, acorda. Baiano, cara, acorda. E aí, quem tá sentindo? Bora, baiano. Vamos, com a nossa vida, vamos sair daqui, cara. Tá muito sininho isso aqui. Lá fora a gente conversa. Vai, baiano. Segura aí. Vai, baiano, vai, vai. Vai, cara, baiano. Bora, baiano. Bota aí, bota. Bota ali. Calcinha, calcinha. Vai embora. Caramba. Meu Deus do céu. Ali é sal, pô, sal e vela ali. É mais recorrido, algo de magia negra, por isso aí. Eu tô falando. Caramba. É a segunda vez que você... Acontece com ele, cara, toda vez. Eu acho que ele é insensitivo, né? Que chama, né? Sensitivo. Vamos por aqui, por aqui. Vai. Para, vem. Cuidado. Cuidado, gente. Bora. Aqui. Vai, vai, vai. Aqui. Aqui. Olha. Vem, cuidado. Cuidado, cuidado. Vou desligar tudo lá fora. Eu ligo de novo pra economizar a bateria. Caramba. Eu acho que eu ia pra cá. Toda vez a gente fica perdido aqui, pô. Bora, peraí, cara. Segura ali, segura. Eu vou ver como é que tá ali. Vamos ver como é que tá ali. Abri aqui pra passar com ele. Aqui tá muito mal, cara. Graças a Deus. É aqui mesmo. Vem, vem, vem. Traz ele, traz ele. Vem, vem. Traz ele. Vai, vai. Vem, cara. Vem. Por aqui, por aqui. Vem. Traz ele. Galera, deixa o seu like e comente aí nos comentários aí. Esse vídeo foi... Foi muito forte, cara. Foi muito forte. Graças a Deus a gente conseguiu achar o baiano. Graças a Deus a gente conseguiu tirar ele daquele círculo lá, cara. Traz ele aí. Cuidado, cuidado. Vamos. Chegando aqui. Ele tá acordado, tá acordado. Vem, baiano. Vem, traz ele, traz ele. Graças a Deus tá saindo aqui, gente. Bota ele, sente ele. Sente ele. Sente ele. Sente aí, baiano. Cuidado. Descansa um pouquinho, cara. Saímos já. Ah, cara. Como é que tu pôde, pô, fazer isso aí, pô? Sair assim sem a gente, cara? Por que tu fez isso, pô? Hã? Hein, baiano? Fala aí pra nós. Por que tu fez isso, cara? Apaga a luz, hein? É. Hã? O quê? Por que tu saiu, pô? Vem pra floresta aqui, pô? Sem a gente, cara? Não pode fazer isso, não, baiano. Tu entrou agora, pô. Tu nem sabe o período que ocorreu aí. Tu sabe onde é que tu tava? Tu lembra de alguma coisa? Tu não lembra, cara? Tu tava no meio, pô, de um círculo maligno, pô. Tu tava no meio da estrela de Davi, pô. Isso aí é o ritual de magia negra, pô. Entendeu? Tu não lembra de nada que a gente te colocou lá, nem nada? Ela tá me perseguindo. Quem que tá te perseguindo? Boneca. Como assim é boneca? Robert, como? A boneca tá perseguindo ele? Ih? É. Eu falei, até que a outra vez, naquela lenda que ele veio, e ela, que ele passou mal. E aí, peraí, tá aí, ó. E o bote-pé que é a boneca mesmo. Caramba. Não tem como, cara. Porque ali, no meio da floresta dessa... Eu acho que ele é sensitivo, então. Então, ele é sensitivo, cara. Caramba, tu é doido, cara. Mas tá assistindo nada, não, banho? Tu não tá, não? Tá assistindo nada, não? No corpo tá... Dois meses. Tá dois meses no corpo, cara? Caramba, não é? Tá até sem sapato aqui na hora, lá, cara. O bicho foi sem nicho, Rob. Na minha vida, cara, como... Como caçador de entidade, eu nunca vi algo tão parecido com aquele, cara. Por favor. E tu, cara? É uma coisa louca demais, cara. Pois é, cara. Nunca tinha visto, cara, nas nossas andanças aí pelo mundo aí. Entendeu? Nas procuras de entidade. Pra nós descobrir as coisas. Eu nunca vi algo parecido com aquilo ali, cara. Foi sinistro, né? Até então, era só as velas, né? Não, não tem que trazer alguma coisa. É? Era só as velas. Até então, era só as velas. E depois, rapidamente, pegou aquele fogo. Que menino. Complicado, ó. Nunca tinha visto negócio aqui, não. Então, vamos lá, gente. É isso aí. Deixa o seu like, cara. Deixa o seu like pra nos ajudar. Porque tá complicado. Então, a gente vai... A gente vai vir. Eu espero que isso não aconteça de novo. Só vai vir, cara. Nós três, entendeu? E o maluco aí pro nosso amigo Adegilso. Ele não tá podendo vir pras lendas. Mas a gente entende aí o lado dele. Espero que um dia ele possa voltar, entendeu? E as portas estão abertas aqui pra ele, pro Adegilso. E nós estamos aqui, nós três, né? Filme forte, continuando. E é isso, gente. A gente vai agora pra casa. A gente vai levar o baiano pra descansar. Entendeu? Talvez até... Ah, posso estar, né? Não tá bem não, cara, né? É isso aí. É isso aí, gente. Então, a gente vai fechando por aqui. Então, valeu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. E aí